Atenção pedreiros e azulejistas! Davi tá fazendo uma coisa aqui ó, ele tá tirando as cruzetas. Lembra que eu falei pra vocês que as obras iam ser feitas com o nivelador e a cruzeta? Por que que a gente tá usando a cruzetinha aqui também? Aqui pessoal, o clipe ele dá um... Ó, pegar o clipezinho quebrado pra vocês, ele dá um... Tá vendo? A cruzeta de um e meio. Vou pegar uma cruzetinha aqui pra vocês. Aqui ó. A cruzetinha de um e meio. Então o que acontece? A gente usa a cruzeta pra espaçar e usa o clipe pra travar as peças, tá? E o pessoal me perguntou muito, Franz, como é que faz pra tirar sem ficar aquelas pontas de plástico? Olha lá ó, super fácil ó. Não tem nenhuma ponta de plástico aqui, tá vendo? Sabe por quê? O que que faz aquela ponta do plástico do nivelador ficar nas juntas? Quando você tá fazendo, você não pode deixar a argamassa entrar na junta do piso. Se ela entrar na junta do piso, ela vai prender o clipe. Na hora que você for tentar cortar, aquelas pontinhas vai ficar. Então se você trabalhar com a junta limpa, igual tá aqui ó. Se você trabalhar com a juntinha limpinha, o clipe não trava. Se ele não trava, não fica a ponta de plástico, tá vendo? Ó. Aí não fica a ponta de plástico nenhuma no clipe. E o clipe te ajuda, né? É, tem isso também. O clipe tem que ser de qualidade. Tá bom pessoal? Então fica a dica aí ó. Quando você for trabalhar com o nivelador, mantenha juntas dos azuleiros, revestimentos, porcelanato sempre limpo, sem travar o clipe, para que quando você quebrar, fique igual o que o Davi fez aqui ó. Ó, vou mostrar mais uma vez para vocês de pertinho. Não fica nenhuma juntinha, tá vendo? Não fica nada ó. Fica limpa, junta, fica limpa sem nenhuma ponta de plástico. Muito mais. Beleza? Então não perca tempo, se especialize no acabamento de alto padrão, que é o que vai te dar uma maior rentabilidade. Eu sou o Franz Rezende do canal Azulejista, profissional com 25 anos de experiência e instrutor do curso Azulejista Completo, para transformar você num azulejista top de linha, com alto valor agregado de mão de obra. Vou te passar todas as técnicas de assentamento de piso, revestimentos e muito mais. Pessoal, não perca tempo. Clique aqui, vem com a gente se especializar no assentamento de porcelanato, material decorativo, retificado e grandes formatos. Vem!